A governadora Rosiana Sarney elogiou o trabalho da Polícia do Maranhão, em especial o secretário Aluísio Mendes, que colocou 12 delegados e 70 policiais civis, além do grupo tático aéreo, no caso do assassinato do jornalista Décio Sá. Nós temos todas as condições, a polícia se empenhou, o secretário de segurança, toda a sua equipe, quero agradecer o trabalho, o empenho da equipe toda e que a ordem foi para prendernos, doa quem doer, que a gente pudesse cortar até as nossas próprias mãos, mas que fosse preso o assassino do Décio. Isso aconteceu, como das outras vezes, da outra vez em que fui governadora, que consegui acabar também com o crime organizado do Maranhão, agora nós estamos de novo também tentando acabar com esse crime em todo o estado do Maranhão. Rosiana também afirmou estar surpresa com o retorno do crime organizado ao estado. Isso é uma coleção de bandidos que foram formados a partir do momento que eu saí do governo. Durante o meu governo, vocês assistiram, começo do governo, tinha problema que assassinaram um delegado e nós começamos uma política de segurança no nosso estado e que deu certo. O estado, quando eu acabei o governo em 2002, o estado era considerado o estado mais seguro do Brasil. Vocês podem ver todos os indicadores, todas as pesquisas que foram feitas. Voltei, o estado já não era o mais seguro, já tinha crimes organizados, agiotas, tudo que você possa imaginar já estava se espalhado pelo estado. Falta de ação política, falta de ação e determinação dos governantes anteriores. Agora eu voltei, tivemos alguns problemas no começo, tivemos, mas a polícia agora e o sistema de segurança está apto. Rosiana garantiu que as investigações sobre o caso irão continuar, até que todos os envolvidos sejam responsabilizados. A polícia vai continuar o seu trabalho, a Secretaria de Segurança, sob a coordenação da Secretaria de Segurança, vai continuar o trabalho e eu tenho certeza que as pessoas no nosso estado vão estar mais tranquilas, porque tem à frente uma governadora que trata da questão da segurança com seriedade. A gente não trata fazendo nenhuma fantasia, mas sim a realidade. Nós sempre, como das outras vezes, temos ido atrás dos responsáveis e não foi diferente nesse caso. Nós estamos prendendo não só o assassino, mas também todos os mandantes, que não foi só um mandante, foram vários mandantes. Ainda durante a coletiva, Rosiana Sarney mandou um recado aos mentores do crime organizado no estado, afirmando que não vai haver impunidade. Para isso, ela fez o anúncio da abertura de concurso público para preencher 2 mil vagas entre as polícias civil e militar. Para melhorar ainda mais o sistema, estou abrindo concurso público para mais 2 mil policiais, mais também mais alguns delegados, e que no Maranhão não é lugar. Nós vamos atrás de todas essas quadrilhas e de todos esses bandidos. Eles hoje vão dormir tranquilos, como eles vão dormir durante todo o período do meu governo. Porque quando eu estiver no governo, eu garanto a vocês, até o final do governo, isso não vai mais existir no Maranhão.